Oi pessoal, eu sou a Ana Prestes, quero compartilhar com vocês um pouco do que eu tenho acompanhado da evolução da crise no Equador. Para falar a verdade, essa crise se encontra, se dá num marco de um momento importante na América Latina. Nós temos agora no mês de outubro de 2019, pelo menos três processos eleitorais importantes, Uruguai, Argentina e Bolívia. Estamos também presenciando uma crise de governabilidade no Peru, mas hoje eu queria falar especificamente do que está acontecendo no Equador. Mais ou menos uma semana após o anúncio por parte do presidente Lenin Moreno de uma série de medidas econômicas, das quais a mais dramática tem sido, ou foi, a que cortou subsídios aos combustíveis, o que vai impactar e afeta, sobre maneira, de uma forma geral, a população, principalmente pela questão do transporte público e o encarecimento, praticamente todos os bens, pela questão do petróleo. Então, essas medidas foram um detonador de uma sublevação, de uma revolta social, uma convulsão, uma comoção social, como vários analistas e pessoas que têm acompanhado jornalistas têm classificado o fenômeno. Então, já dura mais ou menos uma semana. Hoje, dia 9 de outubro, é um dia importante, é um dia em que diversos movimentos, trabalhadores, estudantes, principalmente os indígenas, chamaram uma grande paralisação nacional, uma ocupação do espaço público. Essa ocupação, ela chegou, inclusive, de ontem para hoje, a levar com que vários movimentos ingressassem no edifício da Assembleia Nacional, tomassem o edifício da Assembleia Nacional, que é o Parlamento Equatoriano, a situação, principalmente na capital Quito, de ocupação de ruas, praças, avenidas, prédios públicos, levou com que o presidente Lenin Moreno transferisse a sede do governo de Quito para Guayaquil e há uma grande expectativa de qual será o desfecho dessa convulsão. É especial porque no Equador há um histórico desse tipo de movimento, na prática, realmente derrubar governo. Então, nós já tivemos, pelo menos, num período recente, desde os anos 90, três presidentes que caíram em situações semelhantes. O último foi, em 2005, o presidente Lúcio Gutiérrez. Depois veio a sucessão, nas eleições, a eleição do Rafael Correia, que foi presidente por dois mandatos. Inclusive, o Lenin Moreno fez parte do governo Rafael Correia, foi, inclusive, vice-presidente do país no governo Rafael Correia. Na época, eles compartilhavam o mesmo partido, o Aliança País. E, nas últimas eleições, as eleições que elegeram o Lenin Moreno, o Moreno era parte do Correísmo, digamos assim, seria um sucessor do Rafael Correia. E o que aconteceu, sistematicamente, nesse último período, é que o Lenin Moreno foi se afastando do movimento de revolução cidadana, o Revolução Cidadana, o Revolução Cidadã, que foi instalada no processo ao longo do período de governo do Correia, inclusive com reforma constitucional e uma série de medidas de cunho muito fortemente sociais de atendimento à população. Então, o Lenin Moreno passou a ser considerado por grande parte da população como um traidor, traidor desse passado de governo com Correia, traidor do próprio Correia, traidor do Aliança País. Ele tomou o partido para ele, então o Aliança País hoje tem uma outra composição que não aquela que tinha recentemente, com a liderança do Rafael Correia. E, ao longo desse período, nós vimos e acompanhamos de forma bastante preocupada e atenta, até porque se assemelha em muito ao que aconteceu no período recente do Brasil, com perseguição a líderes políticos, como hoje nós temos o presidente Lula preso sem provas. O mesmo se passou no Equador. Rafael Correia está fora do país. O vice-presidente Jorge Glass está encarcerado em situações bastante precárias. O ex-chanceler também saiu do país, que é o Ricardo Patinho. Outras lideranças, como a Gabriela Rivadeneira e outras que presidiu a Assembleia Nacional, permanecem no país, seguindo os poucos passos do que foi essa revolução cidadana, a revolução cidadã, e que tentam retomar o protagonismo, a hegemonia na condução do país. Diante de toda essa crise, o Lênin Moreno foi para a cadeia nacional de televisão e rádio se pronunciar, na última segunda-feira, dia 7. Nesse pronunciamento, há dois aspectos que são importantes de serem considerados. Um é o aceno que ele faz ao movimento indígena. E nós sabemos, quem conhece um pouco da história do Equador, da história, inclusive, dessa região andina, Equador, Bolívia, Peru, da força do movimento indígena, da presença indígena, sabe que se ele fez esse aceno é porque realmente é um movimento forte. E um outro aspecto é o ataque que ele faz a Maduro e ao próprio Rafael Corrêa de estarem tramando por uma desestabilização do país, por um golpe de Estado. E, ao mesmo tempo, ele tenta jogar com as diferenças que há entre o movimento indígena e o movimento liderado, o grupo liderado por Rafael Corrêa, porque há contradições nesse movimento. É óbvio que, como em qualquer outro país, existem diversas organizações indígenas lá no Equador, mas há algumas mais fortes. Uma delas é a CONAI, que é a Confederação Nacional de Diversos Movimentos Indígenas, que tenta estabelecer essa diferença com o Rafael Corrêa, os líderes remanescentes da Revolução Cidadã que estão no país, de que eles não representam esse intento de estabelecer um diálogo por parte dos indígenas diretamente com o governo. Então, qual é a configuração hoje, dia 9 de outubro, do que está acontecendo no Equador? Diversas marchas que saíram de vários pontos do Equador, principalmente de indígenas, ocuparam quito, então ocupam hoje praças, ruas, a Casa de Cultura, os arredores do Palácio Presidencial, inclusive por isso Lênin Moreno tirou a sede do governo dali. E eles, qual é o limite do que eles falam para haver diálogo? Somente se Lênin Moreno revogar o Decreto 883, que é esse decreto das medidas econômicas, a partir daí haveria alguma possibilidade de diálogo. Após, inclusive, esse Decreto 883, tem mais dois decretos, 884 e 888, em que primeiro se estabelece o estado de exceção no país por um prazo de 30 dias, segundo normatizou a Suprema Corte, e toque de recolher em algumas regiões, das 20 horas da noite até as 5 da manhã, principalmente em regiões onde há edifícios públicos, onde estão em funcionamento as refinaria, os campos de petróleo, porque esses campos também têm sido atacados, em todo o país têm sido atacados prédios públicos, prédios do governo ou de estatais, como a de estatal de petróleo do Equador. Então, esse é hoje o cenário. O governo ainda não fez nenhum aceno de revogar o decreto, ele insiste no argumento de que as medidas neoliberais, as medidas liberais que têm tomado, são necessárias por um ajuste no país. O Equador tomou um empréstimo do FMI, é sabido, em fevereiro desse ano, 2019. Esse empréstimo e a negociação com o FMI condicionou as medidas políticas e fiscais em geral do governo. Então, é uma situação bastante preocupante, bastante dramática, inclusive no aspecto dos direitos humanos, porque nós temos visto fotos, imagens bastante fortes da repressão policial, prisões arbitrárias, já existem mais de 500 pessoas encarceradas, mortes, inclusive durante os protestos, algumas imagens ficaram muito fortes como de jovens sendo atirados de uma ponte em uma das regiões de Quito, em um confronto com a polícia. Então, é uma situação preocupante do que diz respeito ao aspecto dos direitos humanos, é preocupante também pela vulnerabilidade em que essa população acaba ficando também ao exercer justamente e pacificamente, como têm sido os protestos, exercer o seu direito de reivindicar uma revogação do decreto, um step back por parte do governo. E, além de tudo isso, é também uma grande denúncia a um processo que o próprio Equador já tinha alertado lá no início dessa década, de uma restauração conservadora no nosso continente, no continente especialmente na América Latina, na América do Sul, em que as oligarquias e os grupos neoliberais tentam retomar o governo após um período de governos progressistas na região. Então, a gente continua acompanhando dia a dia a evolução da situação ali no Equador e sempre que possível a gente compartilha por aqui as nossas impressões e as informações que nos chegam. Obrigada, até mais. Obrigada, Adriana! Obrigado.